Oi! E aí galera, estamos aqui hoje no Tampa Premium Outlets. Pra quem não sabe, ele fica aqui na cidade de Tampa e é como se fosse o Outlet Premium em Orlando. Mas se você vai passar aqui um dia em Tampa ou vai visitar a praia de Clearwater, que nem nós vamos fazer mais tarde, acho que vale uma visita aqui no Tampa Premium Outlets. Vamos ver as lojas? Vamos ver o que tem lá? Bora! Vamos! Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa é muito bonita, hein? Vamos ver o preço. Essa aqui, eu não sei quanto que, ah, só 50% essa. Vamos ver Aqui 459 Sai só 230 dólares só Tá barato, hein amor? Barato Eu acho que você deveria comprar pra mim Ó, essas aqui são 60 mais 20 Quanto custa essa pequenininha aqui? 199 Então vai sair uns 40 dólares 50 Essas mulheres mostram bolsas e nós homens só ficamos E no Walmart mostrar M&M de 1 dólar Ó, aquela ali Custa 99 50% Não pudemos mais filmar Dentro da Kate Spade Porque a moça falou que não podia filmar Então estamos indo embora agora Agora vamos pra Clearwater Beach Deve ficar uns 20 minutos de carro daqui E aí vamos passar lá o final da tarde Como nós já tínhamos ido no Premium ontem Muitas coisas aqui nós não achamos parecido Assim, fica até com medo, né? Será que eu já comprei essa roupa? Você nem lembra mais se você comprou Então não aproveitamos muito, mas Comprei a camisa da Alivaz Comprei... Camisetas da Alivaz Compramos 4 Calça da Tommy Calça da Tommy compramos 3 E promisetas da Alivaz E Adidas Compramos camiseta Compramos camiseta e tal Então foi proveitoso Ficamos aqui umas 3 horas Foi legal E esse Outlet é bem menor do que o de Orlando, né? E a gente conseguiu fazer em 4 horas ele todo Em Orlando nós fizemos em 4 horas metade só Eu gostei mais do de Orlando É Vamos voltar no de Orlando depois E aí se vocês tiverem curiosidade Também vê nosso vídeo do Outlet de Orlando Agora vamos achar o carro aqui Nesse estacionamento E... Deve estar por ali Ali lá Tchau Um bom dia pra você Curta o nosso vídeo Compartilhe Comente Se inscreva no canal Aquilo tudo que você já sabe Um beijo Dois no mundo Tchau Tchau